Música O primeiro fez esse convite aqui para a gente ampliar e abrir os nossos sentidos Tomando um chá do nosso parceiro do Pó de Chá Que está apoiando a exposição, oferecendo várias espécies de chazinhos Para a gente começar a nossa caminhada hoje, já já Sim, pois é, eu sou chamanina, eu trabalho com a Joseli já há 7 anos Ela nasceu em São Paulo e se divide entre Rio e Nova York Ela trabalha com o cheiro especificamente há quase 20 anos E todo esse trabalho de desenvolvimento de cheiros acontece com o apoio da Givodan do Brasil Que é uma perfumaria que são apoiadores mesmo Então o quanto é admirável uma empresa apoiar uma artista pouco comercial como ela Esse ano também ela recebeu um prêmio da Pollock, da Krasner Foundation Por o trabalho de vida, o conjunto de obra dela E aí eu trouxe uma pesquisa muito interessante, que essa está meio em cientifiquês, mas dá para a gente entender Que é uma pesquisa da Unicamp que fala que o nosso repertório olfativo Ele pode variar muito de acordo com a nossa vida, o nosso contexto de vida A gente nasce num lugar X, a gente se muda e esse repertório vai aumentando, vai diminuindo E ele fala que o tecido olfativo é composto por neurônios sensoriais periféricos Ele está falando da periferia do cérebro, que é o nariz Então o nosso tecido olfativo tem 1.200 tipos de receptores O nosso sistema visual tem 3 tipos e o nosso sistema gustativo tem 49 Então o olfativo é o que tem mais receptores e mais formas de se combinar memórias e cheiros entre si Então é praticamente ilimitada a nossa percepção olfativa E o nosso repertório, a nossa biblioteca de cheiros que a gente vai juntando ao longo da nossa vida E essa história do canhão se relaciona com o cheiro que a gente colocou dentro dele Então a gente, através desses QR codes, a gente tem o texto histórico Que fala de onde veio o canhão e por que ele está aqui E depois em seguida tem a descrição do trabalho da Joseli mesmo em si Que é assim o documento desses cheiros Aqui nessa exposição a gente tem muitos que nunca tinham sido apresentados antes Esse é o incenso Isso, o incenso, perdão, olha só Estava te testando, vendo se você estava tenta Essa aqui é a minha nova assistente, gente É o seguinte, exatamente Qual o seu nome? Silvio Como a Silvia disse, esse é o cheiro do incenso Esse é um canhão que veio da Guerra do Paraguai E ele é muito curioso porque depois vocês podem vir aqui ver Que tem escrito Dar religião ao Estado Então ele diz que dá religião ao Estado E por quê? Porque na Guerra do Paraguai estava, enfim, rolando uma fase muito extrema da guerra E eles recolheram os sinos da capital do Estado Para derreter e fazer esse sino aqui Que por isso é chamado de El Cristiano ou Cristão E aí a Joseli colocou o cheiro incenso aqui dentro Porque dentro das próprias memórias o incenso é esse cheiro muito presente Nas igrejas, em ambientes religiosos, nessas defumarias, enfim E aí convido vocês a experimentar E aí tem essa técnica para você conseguir sentir melhor o cheiro Que é você inspirar duas vezes rápido E você pode sentir a nota de cabeça A nota de corpo e a nota de base A nota de cabeça é o cheiro que você sente primeiro As primeiras notas E aí são as que vão embora mais rápido Depois vem a nota de base Que se sustenta um pouco A nota de corpo E a nota de base é a que se sustenta mais É o cheiro que fica É como se fosse uma pirâmide, né? E o que a Joseli causa, a pesquisa dela É que o cheiro é o sentido que mais afeta uma parte do cérebro Que acessa as nossas memórias Então você consegue fazer relações muito rápidas Sabe? Andando na rua você sente um cheiro de assunto aclimado Vai direto para alguma cozinha na sua infância Coisas assim Um ex-namorado Então, esse canhão Ele foi feito emergencialmente Em dias de fora Para a revolução Ou o golpe de 30 Que foi quando Getúlio Vargas Tomou o poder aqui do Brasil A presidência, né? Por conta De uma Não aceitação De que durante muitos anos O Brasil estava vivendo esse revezamento Nas presidências Entre candidatos de São Paulo e Minas Gerais Por isso chamava a política do café com leite Porque Minas era o maior produtor de leite E São Paulo do café A Joseli escolheu botar esse cheiro aqui Por conta da figura do Getúlio Que é essa figura super ambígua, né? Que manteve durante anos o Brasil Num regime ditatorial, autoritário Mas ao mesmo tempo Era essa figura Que se caracterizava um governo populista Ele foi o primeiro a fazer um código eleitoral E possibilitar que mulheres se candidatassem A cargos políticos A primeira deputada brasileira Foi uma eleita Nesse primeiro ano De abertura de candidaturas femininas E por essa ambiguidade Ela colocou esse cheiro a bricó de macaco A bricó de macaco São essas árvores muito grandes Do aterro do Flamengo Que tem aquela flor enorme, rosa Então, a flor não Mas o fruto, que é a bola de canhão Ele é horrível É repugnante o cheiro E justamente Como eu estava explicando Essas notas de corpo, de base A primeira que você sente É a nota da flor Esse cheiro muito agradável E depois você sente um pouquinho Da bola de canhão Ai, que cheiro maravilhoso Que cheiro é esse? Alecrim, meu Deus Uma delícia Vocês querem também? Eu quero Fazer com a flor Ai, que delícia Dá vontade de roubar essa garrafa lá pra casa É mesmo Que absurdo Roubar a garrafa Dá vontade de roubar É, tem o cheiro Isso aqui, no caso Eles são feitos de bronze Então tem o cheiro O bronze tem o cheiro É, do brusco Do brusco, né? Do metal Do metal Nem do feto Do metal Talvez isso não tenha sido engraçado Porque o metal A gente sente ele No teto da boca É afeto O afeto, né? E eu não tinha sentido Assim, não vi o nó Fui lá Amei O cheiro que ali Vende, bebei Pra sentir mais ainda Aí depois eu disse Falei, esse aqui que o cheiro É afeto Ah, sabia Tchau, gente Tchau, que bom Obrigada pela presença Não, é um prazer Tchau Tchau, tchau